aloha monitores de ondas é isso aí galera suel evolutivo monitores de ondas final de semana chegou aqui no Guarujá Praia do Tombo praticamente zero onda então hoje a gente já fez aquela parte física já deu aquela corrida já fez aquele salve para a natureza e só alegria galera hoje o assunto é WSL Finals né pô quem é que não gosta de falar sobre o surf brasileiro quem é que não gosta de torcer para o Brasil ainda mais que a gente tá dando show agora né então é isso galera é dia 8 quinta feira tem uma janela e de abertura é entre o dia 8 dia 16 eu venho acompanhando o monitoramento é trestor já vem dando onda e na entre a segunda e terça-feira vai entrar uma ondulação muito mais contundente é na praia de trestor né e na região toda é só que com bastante vento cruzado bastante vento lateral que isso prejudica um pouco a formação antes da janela no dia de abertura da janela o mar já se organiza a condição do vento já melhora e na sequência do dia 8 9 10 é tem muito mais vento no dia 9 no dia 10 é e no dia 11 do que no dia 8 a previsão fala isso então quando chegar mais perto a gente vai avaliar mas creio eu que eles vão realmente é para o tudo ou nada no início que depois da janela tem outra ondulação por vir mas pode se dissipar é muito longe então de repente eles já vão para o início da janela finalizar o campeonato beleza galera vamos começar a falar sobre os comentários né pessoal tem muita bolsa de aposta e tal pessoal tem o fantasy WSL e tal eu gosto de participar das apostas das bolsas de apostas que a gente já conhece smartphone bem bacana eu aposto claro no feminino apesar da bolsa de aposta ela não não pagar muito bem a Carissa Moore para mim é a a campeoníssima aqui tá né com a faca e o queijo na mão só aguardando a disputa entre a brisa e a a Steph Gilmore que não ao meu ver se a Steph acordar no dia dela Trestles abrir os olhos para ela e ela tiver uma excelente escolha de onda ela faz o surf que Trestles solicita talvez um pouquinho mais estigada um pouquinho mais motivada conseguiu colocar um pouco mais de pressão nas manobras dela nesse dia talvez ela consiga equiparar e conseguir que é o osso duro né se ela avança da brisa ela tem a Tati Weston pela frente que também é outro osso duro né então a Tati eu acho que ela passando a bateria dela né é que ela tem uma bateria menos que a Steph e a brisa claro pelo posicionamento dela no ranking de terceira então é se ela passa essa bateria a Tati Weston ela pega Joanne de Feu a Joanne de Feu todo mundo sabe tem um surf muito forte é e Trestles também é uma boa pegada para ela mas a campeoníssima Carissa Moore tá lá bombando eu acredito muito na Carissa né é e a surpresa nas apostas podem pode ser colocadas fichas na Steph Gilmore com certeza é se for o dia dela se for aquele dia mesmo ela vai para cabeça beleza e falando no masculino né que que a gente tem para falar no masculino masculino a gente tem dois australianos dois brasileiros e um japonês e ineditamente né a gente não tem nenhum havaiano nenhum americano nas disputas é do título mundial é muito interessante isso é o Ítalo Ferreira vai disputar a primeira bateria com o Kainoei garage na minha concepção esse suel que tá chegando que tem uma altura significativa de um metro e meio é com período bem alto na casa dos 20 21 é eu creio que Trestles vai estar com bastante força com bastante pegada com bastante pressão então eu boto muita fé muito mais fé no power surf do Ítalo do que do Kainoei garage mas é aquela coisa o Ítalo nesse ano e ele não demonstrou ainda uma constância é em um evento né mesmo porque se ele não mostrou constância ele não ganhou também né então é para ele ser campeão mundial esse ano ele vai ter que mostrar uma constância no dia do evento que ele não mostrou ele mostrou é altos e baixos inclusive dentro das baterias que ele disputa e aquele disputou né em outros outras etapas anteriores é perdeu para o o Jadson André assim o Jadson André tava iluminado altas ondas realmente ganhou ganhado na bateria é mas o Ítalo ele não não tá naquele nível 95% para cima então isso difere né isso trouxe uma dificuldade para ele no final do circuito né no final agora com os cinco melhores né que ele vai ter que avançar do o Kainoei garage depois ele tem o Ethan Ewing que ao meu ver na onda de Threstles Ethan Ewing tem todas as condições de quebrar e passar né as baterias o Ethan Ewing ele só não tem aquele aquele as na manga né que são aquelas variações de manobras aéreas que o Ítalo o Felipe Toledo e o Kainoei garage tem algumas mas o que mais tem manobras aéreas e variação de manobras aéreas e nível de assertividade dentro dos top é 5 é o Filipe Toledo e ele tá lá na final você já viu o Filipe Toledo perder três baterias seguida é muito difícil vem ganhar dele é duas baterias né então assim ele tá com a faca e o queijo na mão e se o Ítalo passa do Ethan Ewing é vem para cima do Jack Robson aí a coisa já muda de figura porque o Jack Robson ele já mostrou né que ele melhorou muito o surf de borda dele que antes ele era um Tube Rider exime o Tube Rider e manobra de rampa né aérea agora não agora ele colocou o surf de borda é em prática né ele é treinado pelo Leandro Dora o Leandro Dora o pai do Iago Dora então vai ser é jogo duro pro Ítalo Ferreira e pra final esse ano e a gente fazer a dobradinha na primeira colocação que nem o Brasil fez o ano passado mas eu tô a minha torcida vida total Filipe Toledo Jack Robson tá de parabéns ao meu ver ele foi empurrado em algumas situações ao meu ver também ele foi prejudicado em algumas situações também mas assim julgamento é julgamento eu acho que quem mostrou mais esse ano ao meu ver é foi o Filipe Toledo é depois é veio mostrou muito 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 bastante muito bem uma constância o Ethan Ewing e o Jack Robson então estão de parabéns o Ítalo Ferreira nem chegou perto do que ele pode fazer mas ele chegou no final five e o o Igarashi ele é aquele surf né ele tem muita vontade ele tem muita garra né ele é surfa hoje com é com a charpai né então ele deu uma melhorada enorme no surf dele que ele surfava de almeric a meu ver ele assim ele conhece muito ele pode já atrapalhar a vida do Ítalo logo de cara então vamos ficar ligado é a gente já tem o o Felipe o Felipe é a meu ver ele só perde para ele mesmo para o Medina o ano passado ele só perdeu para ele mesmo a meu ver é se ele tivesse acertado algumas manobras é e se ele tivesse tido uma boa continuidade dentro das baterias finais eu acho que ele é conseguiria estar com a faca e o queijo concentrado maduro experiente tranquilo sereno treinado é motivado então é a cara do do Felipe Toledo e vamos na torcida beleza galera é isso aí comentários WSL monitores de ondas é quem fala é Sandro Guanais e a gente sempre vai estar falando na nos dias da final é que vai ser um dia só de evento eles vão escolher o dia o dia C o dia D o dia A de altas ondas beleza galera valeu aloha iiii ae 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 ae